Olá galerinha! Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que eu estava super, super, super ansiosa pra gravar Aí você vai me perguntar, mas Duda, por que você estava tão ansiosa pra gravar esse vídeo? Porque eu estou participando do Amigo Secreto dos Youtubers Kids, galerinha! Eba! Galerinha, eu estou super ansiosa pra saber o que eu ganhei e quem me tirou Ai galerinha, eu já vou deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito Então bora pra mim Galerinha, eu estou super feliz por ter sido convidada pelos Youtubers Kids para participar do Amigo Secreto de Natal Agora vamos saber quem me tirou Só eu que vou vir Depois eu falo pra vocês E quem me tirou foi a Ana Clara Ana Clara Ana Clara, um beijinho pra você E o canal dela vai estar aqui na descrição O nome é Ana Clara Dons Então, galerinha, e ela me enviou dois presentes Esse e esse Então, sem mais enrolações E bora lá abrir Galerinha, dá uma passadinha lá no canal da Ana Clara Que é super legal Já me inscrevi e já dei bastante like no canal dela Vocês também se inscrevam lá no canal dela e dê bastante like Que é super legal Tenho certeza que vocês vão gostar Quem será que a Ana Clara me mandou, hein? Aqui tá desolando Eu vou deixar isso aqui Porque eu amo presente grande Sério Se eu ver alguma coisa grande Eu... É pra mim Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui Vou marm e Eu vou deixar isso aqui Música Abrimos parte Dá pra tirar já, se der tira, se der tira Não, mãe, não dá pra abrir aqui Vamos, ai, gente Ai, que bonitinho Ai, gente, muito bonitinho Vamos ver o que é Deixa eu botar a caixa aqui no chão Gente, é muito papel Deixa eu jogar aqui Depois eu vou cacar Vamos ver o que é Eu tô com dó de rasgar, gente, é muito lindo Que fofo Olha, gente, vamos abrir aqui Vamos ver o que é Ai, que lindo Gente, olha só Perfeito Perfeito Ai, que lindo Ai, gente, que fofo Uma cartinha De Ana Clara para o Eduardo Ferrão Peraí Galerinha, eu Olha, Ana Clara, parabéns Porque tu consegue fazer carta muito bem Eu não sei fazer carta Parabéns, Ana Clara, você sabe fazer carta muito bem Porque eu não sei não Que linda Gente, ela escreveu aqui, olha De Ana Clara para o Eduardo Ferrão Vamos ver aqui Tem um meu lapizinho Oi, amiguinho Eduardo Fiquei muito feliz Por ter tirado você Amo seu canal Seus vídeos são muito legais Gostaria de te dar Algo especial para mim Então pedi para minha mãe Fazer um Pocoyo Espero que eu goste Minha mãe fez com muito carinho Beijinho, Ana Clara Que legal Mãe dela que fez tudo Que lindo Gente, tá muito perfeito Gente, tá muito perfeito Sério Tia Elane Parabéns Nossa, tá muito fofo Sério Eu vou botar de enfeite na minha cama Vou abraçar todo dia Tia Elane, eu amei Obrigada, Ana Pelo carinho Um beijinho para você Ficou muito perfeito Pocoyo Olha que lindo, gente Olha Vou deixar ele aqui Agora vamos abrir O outro Vamos abrir o outro Tá cheio de papel Vamos abrir esse Esse aqui é mais fácil De abrir Galerinha, calma aí Eu ganho vida Legal Eu lito, corro Eu fujo bem rápido Galerinha, que lindo Eu amei E tem vários outros Outros desses Olha É tipo uma coleção A gente pode fazer uma coleção Uhum Olha só, que lindo Posso abrir Em vídeo? Ana Clara Eu amei os dois presentinhos São muito fofos Galerinha, não se esquece De dar uma passadinha Lá no canal do Natal Ah, galerinha Você quer saber Quem eu te vei? Vem cá Eu vou contar só pra vocês Eu ativei a Júlia Regina Do canal Júlia Regina A live produções Galerinha, corre lá no canal da Júlia Pra ver qual presentinho eu dei pra ela Júlia, tomara o que você gosta Do presentinho que eu te dei Eu te dei com muito carinho Um beijinho pra você Galerinha, também não se esqueça De se enxergar e deixar bastante like No canal da Júlia Que é muito legal Então, galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu mandei aí Porque eu ganhei Dois presentinhos Então, galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não esqueçam De me seguir nas redes sociais Que fica também no YouTube Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura E para assistir